Música Estamos de volta com o segundo bloco do Estúdio Ao Vivo E hoje eu estou recebendo aqui Christian Dutra Ele que veio acompanhado do Márcio, não é mesmo? Christian nos apresente, por favor Esse aqui é o meu sanfoneiro Márcio de Oliveira Meu conterrâneo lá de Parobé Que o Márcio a gente já trabalhou junto alguns anos atrás Em bandas de baile também E nada melhor do que pegar alguém para te acompanhar Ele é meu acompanhante Soou meio mal isso Mas para me acompanhar nas noites tocando Do que um grande amigo, né? Há uns 10 anos atrás Acho que a gente começou na carreira musical Meio junto ali Eu tinha meus 12, 13 anos O Márcio já tinha seus 20 naquela época Mas a gente começou junto Numa banda na nossa cidade E agora a gente voltou a trabalhar junto de novo Qual banda todos que começaram juntos? A gente começou numa banda chamada Diverson Naquela época Diverson? De qual cidade? Da cidade de Parobé O Márcio já era tecladista naquela época E como hoje no meio sertanejo Você precisa basicamente disso De violão e sanfona E eu precisava de alguém Que vestisse a camisa desse projeto junto comigo Ele veio desde o início Desde que eu comecei essa parada Cristian Dutra Solo Ele apostou junto comigo E a gente está junto Hoje a gente faz eventos no formato de banda também Tem uma banda que acompanha a gente Mas ele está sempre junto Então onde o Cristian está O Márcio também está O Márcio está junto Nem em todos os lugares Em casa Como eu estou lá Isso aí vamos deixar de lado Mas por que essa migração do baile para o sertanejo? Olha Era uma vontade que eu tinha muito tempo já De poder fazer um projeto com a minha cara Com a minha identidade Que banda Embora o vocalista tenha essa oportunidade De impor bastante suas ideias Suas composições Gravar no seu estilo Mas são mais oito pessoas Nos casos da banda Eram mais oito pessoas bem ativas No direcionamento da banda No foco da banda Que acabavam influindo bastante Não, vamos optar por isso Vamos E naquelas votações Vamos dizer assim A ideia mais votada Normalmente se acabava votando Eu sempre quis montar um projeto Que eu pudesse conciliar A minha agenda de estúdio também E a minha agenda de aula E eu só ia poder fazer isso Quando eu mesmo Fizesse a minha agenda E acabou As coisas acabaram somando Que daí A banda Ébanos Que era onde eu trabalhava Chegou ao fim Em Serros Atividades também E eu acabei Meio que optando A fazer esse projeto Também neste momento Eu já vinha uns dois meses Três meses antes do fim da banda Idealizando Que iria começar no início de 2016 Mesmo sem saber do final da banda Mas ali em dezembro de 2015 A banda encerrou as atividades E em fevereiro Eu peguei o mês de janeiro de férias Quando você trabalha na noite em baile E você não tem esse tempo de tirar férias Com família e tal Eu tava já cinco anos sem pegar férias E aí fiquei o mês de janeiro O mês de janeiro todo Sem trabalhar Só nos projetos de estúdio E sem trabalhar na noite Eu quero dizer E no fim de janeiro Início de fevereiro Iniciei o projeto Pá, que legal Eu não sabia que a banda Eva Não se tinha Sim, em 2015 Encerrou com 21 anos As atividades 21 anos de estrada Com 14, 15 CDs lançados É uma boa bagagem musical É uma vida, né? É, é um ciclo, né? Como toda e qualquer empresa Como todo e qualquer projeto Tem um ciclo E a gente chegou Achou melhor botar o ponto final Naquela época ali Que a noite sofreu Desde, acho que em virtude Desde o que aconteceu Na Boate Kiss Que todo mundo ficou sabendo A noite ficou bem complicada, né? Para as casas de show também E isso acabou Sobrando para as bandas Também para quem dependia Daquilo ali Não só as bandas Quem trabalha na noite Como os empresários da noite Aquele pessoal Os garçons Os seguranças da noite Muita gente acabou ficando Sem emprego também Que muitas casas fecharam, né? Sim Mas A galera seguiu Cada um para um estilo Falando da nossa banda No caso Poucos dos integrantes da banda Seguiram tocando baile Muitos seguiram segmentos paralelos Tocaram projetos pessoais Mas ali a gente encerrou Vamos parar com o baile aqui, né? E paramos E teve algum assim Que parou totalmente com a música? Teve Teve gente que seguiu projetos pessoais Um amigo nosso Que segue no ramo fazendo facas artesanais E aí ele trabalhava já fazendo feiras Na Serra Gaúcha E agora ele segue só esse padrão de vida Sem a música, sem a noite Porque a noite acaba te tomando muito Da tua vida E o baile também, né? Que você viaja Quando as crises Hoje a gente vive uma crise no estado até A gente vai buscar fazer música E fazer Trabalhar com o nosso ramo Onde Está tendo mais festa Onde o pessoal está tendo um pouco mais de poder Que eles tiveram para gastar Vamos dizer assim E a gente acabou viajando Acho que metade do ano de 2014 2015 A gente passou no Paraná e Santa Catarina Só lá, né? A gente ficava aqui de segunda a terça E subia lá para cima também Viajar e tocar baile A gente ficava lá a semana toda Às vezes emendava 15, 20 dias lá, né? Nossa, todo o sul do Brasil É E daí Louco de voltar De voltar e ir embora Isso acabou cansando bastante a gente, né? Todo mundo quando começa Uma carreira musical Não vê a hora de estar viajando, né? De estar na estrada Estar viajando E quando você começa a viver essa rotina, né? Você começa a ver os outros sabores Você começa a sentir a saudade de casa É Começa a ter saudade de tocar do lado de casa De sair só na hora do evento E você acaba virando mais bairrista, né? E eu quis fazer esse tipo de projeto solo também pra isso Pra mim poder escolher de tocar perto de casa Poder escolher passar Natal com a minha família Ano novo Poder comemorar meu aniversário com a minha família, né? Não que eu não gostasse de estar na noite Eu adoro o palco, né? Por isso que eu ainda atuo na noite Mas é muito cansativo, né? É, fazendo parte de uma banda É bem complicado, né? Sim, é muito mais cansativo Bem complicado E agora já é possível Sim, agora é possível Poder escolher a minha agenda Sim A gente trabalha bastante Até Toca todo fim de semana Mas A gente pode optar por não tocar Tal dia eu não vou tocar Porque eu tenho um evento com a minha família Tenho tal coisa Uma coisa boa Mas é bem melhor Sim Então o Christian Dutra Ele passou por várias etapas Até chegar ao atual, né? É Mas qual ponte Bebeu Na música sertaneja de raiz? Olha Quais são as inspirações? As inspirações Eu vou até cantar É uma inspiração Ah, perfeito Perfeito Uma música que pra mim É um dos clássicos do sertanejo E pra mim É uma das músicas mais bonitas Da música sertaneja também Mas é isso Nem vou falar o nome Porque eu acho que ele já sabe qual é Vai lá Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Pode cantar junto Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me enredo Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar o meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudades Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudades Que ainda você quer viver Pra mim Eita, evidências Pra mim é uma das mais bonitas Da música sertaneja Até o Sandrinho Sandro Coelho Ele regravou, né? Regravou Não tinha garotos também Essa canção Isso aí Demais, demais Mas qual é a principal diferença Entre o sertanejo atual E o tradicional? Olha Acho que a diferença A principal diferença Está nos artistas Desde o Chora Me Liga Eu acho que foi uma das canções Que começou a mostrar O que era o sertanejo universitário Chamado E com o Jorge Matheus Também Que pra mim São um dos percursores Do sertanejo universitário Que começaram a trazer Essa nova fase Junto com o Vitor Léo Também Trouxeram uma nova cara De artista sertanejo Que são aqueles Aqueles artistas sertanejos Que usam calça apertada Que você olha Até acha que um Artista do rock Podemos dizer assim Pega artistas como Lossantana Gustavo Lima Eles têm uma personalidade Uma maneira de se vestir também Mas Acho que o sertanejo universitário Veio com isso Com uma Uma identidade visual Também Com canções Que tratam mais Da noite Também Falando um pouco mais De balada Falando de Da bebida De pegação Assuntos desse tipo Que diferenciam bastante Das duplas Mais clássicas Do sertanejo Mas Salvo exceções também Como eu falei No Jorge Matheus Pra mim Eles Eles Vieram com o sertanejo universitário Mas pra ficar Pra marcar a história Que tem muitas letras bonitas Pega letras como Sosseguei Muitas canções Que são Muito bonitas São poesias mesmo É um ótimo Compositor E Teve muitos artistas Que vieram pra cá Mas Eu acho que Com essa vinda Do artista sertanejo E com Com essa O sertanejo universitário Veio com essa cara De empresa De escolher Vamos escolher aquele artista Vamos colocar ele Veio muito organizado Eles escolhem Lógico que a pessoa Precisa ter talento também Mas a máquina Do sertanejo universitário Que trabalha por fora Lançou vários artistas Que Teve essa Ter a possibilidade De estourar Alguns artistas Que eles escolheram Diferente do sertanejo antigo Que dependia de uma gravadora Apostar no teu trabalho E você tinha que ter Um baita potencial mesmo Só repetindo Não Dizendo que Os artistas de agora Não tem O sertanejo O sertanejo Na verdade Ele teve que sofrer Uma renovação Para ele se expandir No mundo inteiro Sim O Michel Teló Foi lá para os Estados Unidos Virou É um ritmo pop Que eu digo Porque é popular Caiu no gosto do povo E eu acho que O Brasil Passou por essas mutações Do Brasil Comprar alguns estilos O Brasil Já comprou Pagode Comprou Forró Que foram os estilos Que o Brasil Mais gostou Mas agora O sertanejo Veio para ficar Bastante tempo Acho que De maneira Bastante organizada O sertanejo Vai ficar por bastante tempo E os músculos do sul Vieram para explodir O Brasil inteiro Mas assim A gente vai para a reta final Muito obrigada Pela tua participação Márcio Cristian Dutra Sejam sempre bem-vindos Aqui no Estúdio ao vivo E para fechar Com chave de ouro Vamos terminar com música Vamos Quero te agradecer Patrícia Pelo convite Pela oportunidade Para a galera Aqui do Estúdio ao vivo Prazer imenso E para deixar um recadinho Para a galera Me seguir nas redes sociais Segue minha página oficial Cristian Dutra Pode procurar no Twitter No Snap E o contato é 5198856804 Tá bom 98856804 Código de ar é 511 Leva a gente Para cantar No seu evento lá Tá bom Isso aí Vai sair com chave de ouro Falei neles Então vou ter que cantar Tô virado Já tem uns três dias Tô bebendo O que eu jamais bebi Vou falar O que eu nunca falei E aí E aí Tchau.